Continuamos aqui na Auditória da Prefeitura, registrando esse momento importante para muitos que passaram no concurso público. Olha aí. O concurso público que é a grande redenção para os caxienses. Por 1.178 vagas, a Prefeitura já chamou mais de 60% dos concursados e agora mais estas pessoas que agora estão assumindo, elas já haviam sido convocadas ano passado e agora estão assumindo as suas funções, próximo dia 27 vão estar recebendo termos de portaria de lotação, para que possam atuar na Zona Rural de Caxias ou na Zona Urbana. Joelse Linhares de Araújo. Tchau.